Boa tarde, internacionalistas. Aula número 6 de Teoria das Relações Internacionais A. O tema da nossa aula é Hans Morgental, mas ao final dela falaremos também a respeito de duas críticas em relação à escola realista, à teoria realista. Na reflexão propriamente acadêmica sobre as relações internacionais, a posição realista, durante o bom tempo, foi a mais influente. E é talvez a mais influente até hoje nas relações internacionais. Mas o autor que mais influenciou as relações internacionais, o pensamento realista, na década de 50 e 60, principalmente nos Estados Unidos, foi Hans Morgental. É interessante que, embora o Morgental afirme a cientificidade do seu pensamento, pessoal, há muitas críticas em relação a essa suposta cientificidade, que dizem que ele é muito influenciado tanto pela filosofia quanto também pelo direito, além de também do uso assistemático da história. Uma ideia fundamental, o princípio fundante da teoria do Hans Morgental são aqueles seis princípios políticos que eu expliquei na semana passada para vocês e hoje, evidentemente, eu vou reiterar a respeito desses seis pontos. Mas um outro dado que eu acho bastante emblemático em relação ao pensamento de Hans Morgental é quando ele faz uma afirmação categórica de que todo ser humano tem um natural desejo de dominação. E esse desejo de dominação que as pessoas têm umas sobre as outras. Então, há um questionamento sobre esse pensamento do Hans Morgental, se há de fato uma cientificidade, porque não se basearia, por exemplo, em termos de psicanálise, tampouco de psicologia, e sim, mais ou menos, uma influência filosófica do Nietzsche, sobre essa ideia do ânimos dominante, dos homens e mulheres querendo dominar outros homens e mulheres. E interessante também, pessoal, que o Hans Morgental praticamente influenciou muitos ideólogos da política externa norte-americana, principalmente um que vocês, que incursou a disciplina de história das relações internacionais da Guerra Fria, que é o George Kina. Vocês devem se lembrar que o George Kina foi o principal elaborador, o principal ideólogo da estratégia de contenção norte-americana, a forma dos norte-americanos lidarem com os soviéticos no contexto da Guerra Fria. Como eu tinha dito na semana passada, pessoal, a principal obra do Hans Morgental, a política entre as nações, é vista como um clássico das relações internacionais. Alguns autores são até mais atrevidos, mais ousados. Eles dizem que essa obra do Morgental é a bíblia do realismo, do realismo político. E na aula de hoje, então, eu vou repetir e reiterar aqueles seis princípios políticos para a gente amarrar cada vez mais essas ideias do Hans Morgental. Falar aí mais algumas outras peculiaridades sobre o pensamento do Hans Morgental nesse livro clássico, essa bíblia do realismo, que é a política entre as nações. Depois a gente vai ver as duas críticas em relação ao realismo e depois um vídeo que vai ser mais ou menos para fechar essa aula sobre realismo e Hans Morgental. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Até o momento não? Tranquilo. Vamos então para o Prezi, que eu já deixei aqui posto. Vamos lá. Então, pessoal, Hans Morgental. De acordo com o Hans Morgental, homens e mulheres são, por natureza, animais. Nascem para buscar o poder e usufruir seus frutos, que nas palavras do teórico é definido como o animus dominandi, o desejo humano pelo poder. Interessante que, então, ele trabalha nessa perspectiva de que todo ser humano tem desejo de poder. Então, a palavra poder é bastante importante no pensamento de Hans Morgental. A palavra poder, o poder, na realidade, é a expressão mais importante para o realismo e, principalmente, para esse autor que nós estamos tratando a partir de agora. Então, em função dessa anência pelo poder, os homens, as mulheres, os seres humanos não procuram somente uma vantagem relativa, mas também um espaço político seguro, onde haja liberdade com relação ao comando político de outros. Então, aquela ideia que eu trabalhei na semana passada com vocês, o desejo de poder, vai estar presente na visão, na perspectiva do Hans Morgental em todos os seres humanos. Todos os seres humanos, na perspectiva de Hans Morgental, têm desejo de poder, têm desejo de dominar uns e os outros. Tudo bem, pessoal? Essa, então, é uma particularidade, é um aspecto muito importante no pensamento de Hans Morgental. Então, o realismo político acredita que a política, assim como a sociedade em geral, é governada por leis objetivas. Veja que dado importante, pessoal. Para o Hans Morgental, ele quer fundar uma lei. Ele quer criar, ele busca uma fundação de leis para as relações internacionais. Então, o Hans Morgental quer dar um aspecto de cientificidade no pensamento, na sua perspectiva teórica, na sua abordagem teórica. Tudo bem? Então, o realismo político acredita que a política, assim como a sociedade em geral, é governada por leis objetivas, cujas raízes se encontram na natureza humana, ou seja, para ele, um natural de desejo de dominação que as pessoas teriam umas sobre as outras, é que seria a base dos fenômenos políticos. Então, como os seres humanos querem dominar outros, os estados buscam também, ou seguem também nessa perspectiva de dominar os outros. Isso, então, seria o primeiro princípio político da filosofia, da teoria de Hans Morgental. Tudo bem? Então, essa relação que se estabelece, ou essa associação que se estabelece entre a natureza humana e o comportamento dos estados. Então, a lógica de ação humana é similar à lógica de ação estatal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Facinho, né? De compreender, de pensar essa perspectiva teórica do Hans Morgental. Então, o principal sinalizador que ajuda o realismo político a encontrar seu caminho pela paisagem da política internacional é o conceito de interesse. Então, como todos os seres humanos têm interesses, os estados também têm os seus interesses. Então, é aquilo que eu normalmente falo nas disciplinas de história das relações internacionais, seja A, B e também da Guerra Fria, os estados buscam sobreviver no sistema internacional, num primeiro momento, e num segundo momento, se tiver condições, maximizar poder. Então, ele associa tanto a lógica de ação humana e a lógica de ação estatal da mesma forma, da mesma maneira. Tudo bem? Então, é definido, então, em termos de poder, que apesar de ser composto por alguns elementos, é fundamentalmente uma relação psicológica entre pessoas, então também entre os estados. Então, esse foi o segundo... Desculpa, pessoal. Esse, então, é o segundo princípio político, essa questão do poder, do interesse que todos os estados buscam poder, maximizar poder, maximizar a sua atuação no sistema internacional. Terceiro princípio, pessoal. O realismo, parte do princípio de seu conceito-chave de interesse definido como um poder, é uma categoria objetiva universalmente válida, mas não lhe atribui um significado fixo eterno. Segundo ele, segundo o Renato Bavental, um núcleo permanente de interesses e um núcleo variável. Este último seria, então, fortemente influenciado por fenômenos históricos e pela política interna de seus países. Então, depende muito da política interna para esse estado como ele vai atuar no sistema internacional. Mas, praticamente, todos os estados têm os seus interesses, vão buscar os seus interesses na arena internacional, no sistema internacional. E, é claro, esse interesse sempre está ligado, na perspectiva de Renato Bavental, à questão do poder. Ou seja, para um país mais fraco que vai buscar a sua sobrevivência no sistema internacional, ou, se se tratar de uma potência, maximização do poder desse estado. Então, vejam, palavras que são palavras-chave no pensamento de Rans Bavental. A natureza humana, o interesse do estado, a palavra poder, a questão do interesse do estado, a maximização do poder do estado. Então, são palavras-chave no pensamento de Rans Bavental. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então, o realismo político, quarto princípio, é consciente do significado moral da ação política e também da tensão inelutável entre o mandamento moral e as exigências da ação política bem-sucedida. Ao contrário do que muitos imaginam, a obra de Morgental é perspassada por considerações éticas, assim como foi a sua atividade pública. Mas, pessoal, que ética é essa? Qual a ética que o Rans Bavental está se referindo? É aquilo que nós falamos na semana passada em relação ao pensamento do Maquiavel. A política possui a sua própria ética, a política possui suas próprias leis objetivas, ela se desvincula de uma ética, de uma moral cristã. Então, a política tem suas próprias leis, a política tem suas próprias regras, têm as suas próprias normas. Ela está completamente desvinculada de uma moralidade cristã, de uma ética cristã. Até vocês devem se lembrar da obra do Maquiavel, o grande clássico do Maquiavel, que é o príncipe, onde ele fala que o rei, o governante, o príncipe, não deve obedecer à moralidade cristã, senão ele vai fracassar na política. Então, para ter êxito na política, que ele tem que normalmente até, quer dizer, ele tem que fazer de tudo, para sobreviver e para manter o poder, ou para conquistar o poder. Então, a ética, a moralidade cristã, não deve ser utilizada pelo príncipe, que quer ter sucesso, que quer ter êxito nas suas ações, para conquista e manutenção do poder. Porque, pessoal, é muito interessante, na obra do príncipe Maquiavel, quando ele dá todos aqueles aconselhamentos para a conquista, para a manutenção e preservação do poder, é melhor ser amado ou temido? Lembra dessa parte, que é uma das mais conhecidas da obra de Maquiavel? Não que ele refuta a ideia de ser amado, mas é preferível ser temido do que amado. Mas é importante também ser amado, porque vocês devem se lembrar que tem um outro capítulo que o Maquiavel faz uma advertência, que aquele rei que é odiado, daquele príncipe que é odiado, ele não vai conseguir manter-se no poder. Logo, vai acontecer alguma urdidura palaciana que vai derrubá-lo do poder. Então, não que haja uma valorização de ser temido do que o amor, mas entre o amor e o ser temido, é preferível ser temido. Muito bem, pessoal. Estou seguindo, então. Quinto princípio, pessoal. O realismo político se recusa a identificar as aspirações morais de uma nação particular com as leis morais que governam o universo. Então, nada há para o amor ambiental que obrigue que o sistema de valor de determinada sociedade ou o grupo tenha que ser aceito por todos os demais. Então, se um país tem determinados valores, esses valores na concepção do Hans-Burgenthal não devem ser impostos a outras sociedades, que talvez esses valores não sejam compartilhados para aquela outra sociedade. É uma discussão muito interessante quando a gente estabelece essa teoria, essa perspectiva do Hans-Burgenthal em relação às imposições do governo norte-americano, às ações estadunidenses em relação aos demais países do sistema internacional. Quando ele quer impor democracia, impor direitos humanos. E, às vezes, determinadas sociedades entendem ou compreendem democracia de uma forma totalmente diferente ou aplicam de uma forma totalmente diferente do que é, por exemplo, a democracia nos Estados Unidos. Então, o amor ambiental rejeita, refuta essa ideia de imposição de determinados valores que são importantes e prescindíveis para determinada sociedade para outras sociedades. Então, ele vê como um equívoco de uma ação estatal em esse sentido. Tudo bem, pessoal, em relação a essa questão do quinto princípio político? Nenhuma dúvida? E sexto princípio. Intelectualmente, o realista político afirma a autonomia da esfera política. Assim como o economista, o advogado, o moralista afirma as suas. Então, trata-se de uma tomada de posição intelectual de Morgental, evitando subordinar as considerações políticas às de outras disciplinas. Ele afirmando a independência da análise política sem prejuízo do seu relacionamento com aquelas. Então, pessoal, as relações internacionais, elas possuem suas próprias leis, as suas próprias regras, as suas próprias normas, e ela, então, é uma área autônoma. Uma área autônoma não está subordinada a outros campos, a outras áreas de saberes. Mas, evidentemente, que há diálogo entre as relações internacionais, e, principalmente, entre outras três principais áreas. Até vocês já devem ter observado, muitos de vocês que estão no terceiro semestre, outros que já estão mais avançados, mas quais são as três disciplinas ou quais três áreas que as relações internacionais estabelecem um diálogo constante, permanente, ou que há uma relação muito forte. A área do direito, é uma área que influencia e tem uma relação muito direta, ou indireta também com as relações internacionais. O campo da política, evidentemente, que há uma relação incestuosa entre política e relações internacionais. Já tinha dito isso para vocês na semana passada. Direito, política. E, principalmente, a gente poderia dizer que o... Nossa, agora me deu um branco. Política, direito. E, claro, geografia e história também têm uma forte relação. Mas, agora me deu um branco, qual seria uma terceira área que estabeleceria uma forte relação com as relações internacionais? Política, direito. É, me deu um branco completamente. Porque tanto a história, geografia, sociologia, têm a sua contribuição nas relações internacionais. A economia. Opa, Bárbara, obrigado. Nossa, me deu um branco agora. A economia, evidentemente. Eu acho que as três áreas que estabelecem uma relação muito forte com as relações internacionais, mas a economia, o direito e a política. Engraçado, minha Bárbara. Obrigado por ter me ajudado. Eu salvou minha pátria agora. A questão do próprio nosso departamento, o Departamento de Economia e Relações Internacionais. Então, há essa relação muito forte, essa relação muito presente no campo da economia com as relações internacionais. Até a própria questão do comércio internacional, que é um campo de atuação internacionalista, mostra e evidencia essa relação tão próxima, tão forte entre relações internacionais e economia. Obrigado, hein, Bárbara. Valeu mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, o sexto princípio político, ele apresenta essa dimensão. As relações internacionais possuem suas próprias leis, as suas próprias regras, as suas próprias normas. Então, ela não se subordina a outra área, embora tenha diálogo constante, principalmente com essas três áreas que destaquei, direito, economia e política, que seriam as áreas que as relações internacionais praticamente nutrem um diálogo constante. Ok, pessoal? Ficou clara a questão dos seis princípios políticos do Hans-Borrental? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Perfeito, então. Então, pessoal, vamos agora... agora, alguns aspectos da obra do Hans-Borrental, alguns pontos que eu acho importante destacar para vocês. Principalmente esse, relativo à palavra, ao termo poder. O que o poder, segundo o Morgental. Então, vejam que eu apresento quatro aspectos relativos ao que o Morgental entende como poder. Então, pessoal, olha que interessante essa primeira relação para o Morgental. poder distingue, se distingue de influência. Então, ele não entende a questão da influência como se fosse uma... é uma forma de poder, mas é uma forma menor de poder. Vou dar um exemplo. Uma determinada figura política, um determinado ministro, um determinado assessor, pode tentar influenciar o presidente, o chefe de Estado, o chefe de governo. Mas essa influência na concepção do Morgental não é poder. É uma influência. É uma tentativa de poder. Mas não é poder de acordo com o Hans-Borrental. É influência. Tudo bem? Outro aspecto que eu acho interessante, que seria o segundo ponto que o Morgental destaca na sua análise sobre poder, que poder diferencia-se de violência. violência física, o emprego concreto da força, na concepção do Morgental, não é poder. Mas olha que coisa curiosa. Eu ameaçar alguém, eu tentar intimidar alguém, é poder. Mas, para o Morgental, poder não é violência. Poder é persuasão. Poder é convencimento. Não sei se ficou claro para vocês. Até interessante, caso vocês queiram adicionar isso no portfólio, no diário de vocês, pesquisem a famosa autora Hannah Arendt, que também, na concepção da Hannah Arendt, poder não é violência. Também a Hannah Arendt tem um livro clássico dela, ela faz essa discussão que poder também não é violência. Mas poder é ameaça. Tanto para a Hannah Arendt, quanto também para o Hans-Borrental. Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro aspecto, ele diferencia poder de influência. Segundo aspecto, que poder político não é violência. Não é um emprego concreto da força. Para o Morgental, ele não entende poder como o uso da violência, como o uso da força. Interessante que o terceiro aspecto a ser destacado são a questão dos armamentos nucleares, que ele faz uma discussão entre poder utilizável e poder não utilizável. Na concepção do Hans-Borrental, determinados países que possuem armamentos nucleares não vão utilizá-lo, não vão utilizar esse tipo de armas. Então, na concepção do Hans-Borrental, os armamentos nucleares seriam um poder não utilizável. Então, veja que coisa interessante, que o país que possui, a potência que detém armamentos nucleares nunca vai utilizar os armamentos nucleares, de acordo com o Hans-Borrental. É um poder não utilizável. Mas o que pode ser feito? A intimidação, a persuasão, o convencimento, embora tenha esses armamentos nucleares, embora também, novamente reforce, reitero para vocês, os países, as potências de acordo com o Hans-Borrental, não utilizarão os armamentos nucleares. Então, os armamentos nucleares seriam um poder não utilizável. Então, armas mais sofisticadas, armas de destruição em massa são poderes não utilizáveis. Mas é um poder que o país detém. É um poder que o país detém. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, Mayara, por favor. Professor, e quando os Estados Unidos utilizou as bombas em Hiroshima e Nagasaki? Aí seria... Não foi utilizado, né? Sim, naquele caso do Japão, sem sombra de dúvida. Agora, eu me lembro, Mayara, que eu acho que o Borrental não aplica isso na sua obra. Posso dizer isso de uma forma muito clara, né? Mas o que eu queria reforçar, Mayara? E achei interessante a sua pergunta, a sua dúvida. Países que possuem armamentos nucleares não usaram contra outros, principalmente aqueles que têm armamentos nucleares. isso está muito claro no pensamento do Hans-Morrental. Então, evidentemente, é claro essa exceção, vamos colocar assim, em relação a Hiroshima e Nagasaki no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas, normalmente, armamentos nucleares, Mayara e pessoal, é um instrumento de suasório. O que é um instrumento de suasório? Tanto do ponto de vista ofensivo e defensivo, né? Eu tenho, você sabe que eu tenho e eu posso utilizar. Embora não vá, não vou utilizar. Mas, sempre vai ser um instrumento de suasório para dissuadir ou repelir, né? Qualquer tentativa ou pensamento de tentar, por exemplo, usar algum poder contra o meu país que detém armamentos nucleares. Tudo bem, pessoal? Mayara, ficou claro? Muito obrigada. Embora eu achei muito importante você destacar esse aspecto, né? Mas, evidentemente, que isso seria uma crítica em relação ao pensamento do Rosbergental, que já houve um uso, e no caso, norte-americano, naquela situação. Mas é interessante, Mayara, a gente lembrar que no caso da Guerra da Coreia, houve um discurso, houve uma postura norte-americana de uma possibilidade de uso. Então, em alguns momentos da história dos Estados Unidos, principalmente da União Soviética, que foram os dois primeiros países a terem armamentos nucleares, em algumas situações históricas, eles manifestaram que poderiam utilizar os armamentos nucleares, mas não utilizaram. Veja, então, Mayara e pessoal, internacionalistas, a ideia de ser como um instrumento de suas horas. Até quem fez a disciplina de história das relações internacionais da Guerra Fria deve se lembrar que a União Soviética disse que poderia utilizar na crise de Suez. Lembram-se dessa aula quando eu comentei que a União Soviética ameaçou a Inglaterra, a França e Israel da possibilidade do uso? E praticamente, o que fez a Inglaterra, a França e Israel? Colocar o rabo entre as pernas e praticamente deram a vitória naquela situação da crise de Suez e o Egito do Nasser. Quando houve apoio da União Soviética e praticamente os Estados Unidos que não apoiou, principalmente, os dois, ou melhor, os três aliados. Então, aquela situação foi bastante emblemática para mostrar, do ponto de vista histórico, como que eu tenho armamentos nucleares, não vou utilizar, mas eu uso como uma tentativa de intimidação, de ameaça em relação aos demais países. Ok, pessoal? E o que é interessante, pessoal, depois da crise do Suez, que é a União Soviética, manifestou a possibilidade de uso dos armamentos nucleares, tanto ingleses quanto franceses quanto Israel começaram a procurar, adquirir tecnologia para terem também armamentos nucleares, também se tornaram potências nucleares. Tudo bem? Tranquilo? E, pessoal, o quarto aspecto do poder, segundo o Morgentão, é o poder que se exerce com base no consentimento e na aceitação de uma autoridade legal. É muito mais facilmente que o poder que cria a distinção entre poder legítimo e ilegítimo. Interessante que, então, aqui, nessa quarta concepção, nesse quarto traço em relação à questão do poder, segundo o Morgentão, é essa ideia de poder legítimo e poder ilegítimo. Então, ele faz uma discussão entre essas duas formas de poder. Então, por exemplo, quando eu aceito, quando há um consentimento em relação a esse poder, é um poder legítimo. Quando não, quando há uma resistência em relação a essa tentativa de poder, é um poder ilegítimo. Então, é uma discussão também muito interessante, muito pertinente da perspectiva de Hans Morgentão, principalmente dessa ideia de discussão sobre o poder. Tudo bem, pessoal? Então, essas seriam as quatro formas que estão presentes na obra do Morgentão, política entre as nações, sobre o poder. Ok? Aqui é interessante que concatenam com um aspecto que nós tratamos na aula de segunda-feira, principalmente para os alunos que cursam a disciplina de segunda-feira de História das Relações Internacionais B, quando se fala a respeito do poder nacional. Olha que coisa curiosa. Então, o poder nacional relativamente estáveis e sujeitos a constantes modificações. Veja, pessoal, aí até vamos pensar que refletir todos nós aqui internacionalistas. O que seria o poder relativamente estável e o que está em constante modificação? Geografia. Relativamente estável, normalmente não se modifica o aspecto geográfico dos países. Principalmente hoje, falando em século XXI, até uma discussão muito interessante, principalmente em Portugal, que há estudos sobre a paz, principalmente ali na Universidade de Coimbra, que muitas das guerras do século XX, da segunda metade para o final do século XX, deixaram de ser guerras para conquistas territoriais. Então, diminuíam demais guerras que tinham essa característica. Por exemplo, no século XIX, antes da metade do século XX, que sempre foi uma característica das guerras, de você guerrear com outro país e adquirir parte do território do país que você invadia, que você dominava. Mas, o que dizem esses estudiosos da paz, principalmente na Universidade de Coimbra? Eles dizem que as guerras, nesse sentido, por conquista territorial, praticamente diminuíram e muito. Recursos naturais, pessoal. Embora tenha uma característica de ser relativamente estável, os recursos vão diminuindo ao longo do tempo. Vão diminuindo ao longo do tempo, então, também é de constante modificação, né? Capacidade industrial, pessoal, também é sujeito a constantes modificações. Ora, tem ascensão, ora, tem queda em relação à capacidade industrial, pessoal. O próximo item também é em constante modificação, o estado de preparação militar. Outra variável também está em constante modificação. população, pessoal, também constante modificação, pode diminuir, aumentar, né? Caráter nacional, também pode ser modificável, essa variável. Moral nacional, a mesma coisa, né? É um outro aspecto que pode também, que pode se modificar com o tempo. Gideão, por favor. O que é o caráter nacional? Então, vamos pensar, vou exemplificar, Gideão, o caso norte-americano. Quando há essa ideia, os Estados Unidos arrogarem o papel de serem os mocinhos do mundo, de serem, de terem um país que é símbolo para os demais, para os demais países, o que representa a ideia da democracia, a ideia da liberdade, dos bons valores. Então, esse seria um aspecto, Gideão e pessoal, do caráter nacional. ou seja, qual é o modelo que o esporte, o modelo que os demais países, as demais pessoas em outros países, reconhecem no meu país. Não sei se me fiz claro, Gideão e pessoal, em relação à questão do caráter nacional. Sim, eu entendi. muito disso, Gideão e pessoal, está ligado a determinados valores que esses países conseguem exportar para o resto do mundo. Ou o que os demais países reconhecem naquela cultura, naquele país. Por exemplo, pessoal, quais são as grandes bandeiras do Brasil em relação ao resto do mundo? A questão do samba, do futebol. E é interessante, pessoal, uma das coisas que a gente consegue representar bem internacionalmente é quando há, de fato, uma democracia, onde há uma democratização étnica, onde há essa amálgama entre grupos étnicos diferentes que fazem parte dessa cultura. Por exemplo, eu já faz tempo que eu quero escrever um artigo, um paper, a respeito da bossa nova. Você sabe que foi um artigo musical que praticamente foi exportado para o resto do mundo e que reconhece o valor da música brasileira. Para quem já teve oportunidade de viajar para o exterior, diversos bares e restaurantes, se vocês prestarem atenção, toca música MPB. Tocam principalmente Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, que sempre foram vistos como um exemplo da cultura brasileira. Gideon e Pessoal, esse é um aspecto relativo ao caráter nacional. E no mais a fundo, Gideon e Pessoal, é a ideia do soft power, do soft power, esse poder ideológico, esse poder cultural, que eu exporto para o resto do mundo. Tudo bem? A moral nacional também, pessoal, é uma variável que também pode estar em constante modificação. Ora mais elevado, ora menos elevado. Também é um aspecto, também é uma variável em constante modificação. Esse principalmente também, pessoal, com instante modificação, a qualidade da diplomacia. Embora todos vocês reconhecem que diplomacia é política de Estado, não deveria ser política de governo, mas a qualidade da diplomacia também está em profunda, em constante modificação. E esse último também, que é uma variável que também está em constante modificação, que é a qualidade do quê? Do governo. A qualidade do governo. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, são variáveis que a gente pode observar que normalmente não são relativamente estáveis. praticamente quase todas são sujeitas a constantes do quê? Modificações. Tudo bem? Bom, segundo aspecto, pessoal, eu acho muito interessante essa ideia da balança de poder. Dois padrões de balança de poder segundo o Heusbergental, que é a chamada oposição direta e a competição. Vou explicar primeiro a oposição direta. O país A e o país B. O país A quer conquistar, dominar o país B. O que vai acontecer? O país B vai tentar resistir a essa tentativa de dominação do país A. Há, nesse sentido, nessa balança de poder, uma oposição direta. Então, vou explicar de novo. O país A quer dominar o país B. O país B vai resistir a essa tentativa de domínio do país A. Há, então, um contrabalanço de poder em relação a A referente a B. Tudo bem, pessoal? Oposição direta em termos de balança de poder? E a questão da competição, pessoal? Vamos manter o país A e o país B. Só que agora, nessa variável, vai acontecer o país C. O que vai acontecer? O país A vai tentar aliar-se ou conquistar o país C. E a mesma coisa vai acontecer em relação ao país B e em relação a esse estado C. Ou dominar, ou influenciar por uma possível aliança com esse país C. Então, a questão da competição na balança de poder há entre três ou mais ou mais atores. Então, existe A, B e C. Então, A vai tentar conquistar ou influenciar a aliança desse país C. A mesma coisa acontece entre o B com esse C. Ou na tentativa de domínio ou influenciar na possibilidade de uma possível aliança com esse país C. Ok, pessoal? Ficou clara a ideia de balança de poder no padrão da competição? Então, na competição vai ocorrer normalmente na visão, na leitura teórica do Hans-Burgenthal entre três ou mais atores internacionais. E, é claro, quando eu falo atores internacionais na perspectiva de Hans-Burgenthal na perspectiva do realismo, nós estamos falando de Estado. Já que o Estado, como vocês sabem, os Estados são os principais atores de acordo com a teoria realista. E, principalmente, para o realismo clássico do Hans-Burgenthal. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo, né? Então, posição direta A e B, o B resiste a essa tentativa de domínio, de influência do país A, e na competição existe entre A, B e C. Então, ela tenta conquistar C ou influenciar esse C, acontece o B também na tentativa de domínio desse C ou influenciar esse C numa possível aliança. Então, aqui é muito curioso esse próximo tópico, pessoal, métodos de balança de poder. Temos aqui o dividir para dominar, compensações, rearmamento, estabelecimento de alianças e fiel da balança. Então, teríamos aqui cinco, né, cinco métodos de balança de poder. O dividir para dominar, vamos pensar, então, de uma forma teórica. o país A quer influenciar no sistema internacional, influenciando outros, o país B e o país C, para que esse B e C não façam uma aliança. Então, esse país A cria um atrito, um conflito entre o país B e o país C. Então, ele divide para dominar. dominar. Vamos pensar agora, se tendo um exemplo hipotético teórico, vamos pensar, por exemplo, naquele artigo que eu já comentei com vocês, a superpotência solitária do Samuel Huntington, onde ele diz que só existiam os Estados Unidos ao final da Guerra Fria como única potência, como a superpotência solitária. Já comentei esse artigo para vocês, que foi publicado na Fora na Fé do Samuel Huntington. O que diz o Samuel Huntington nessa superpotência solitária? Que os Estados Unidos utilizam esse padrão, esse método de balança de poder dividir para dominar. Então, por exemplo, na América do Sul há uma posição ou uma tentativa de posição de hegemonia para o Pátio do Brasil. O que faz os Estados Unidos nesse cenário hipotético? Influenciar a Argentina para rivalizar com o Brasil. Para rivalizar com o Brasil. Ou algum outro país que possa ser uma ameaça a essa possibilidade de hegemonia para o Pátio do Brasil. Mas vamos ficar no exemplo argentino. Então, ele influencia a Argentina para rivalizar com o Brasil no contexto sul-americano. Vamos pensar no caso da Ásia. Para resistir à tentativa de hegemonia por parte da China, ele vai influenciar no Japão para tentar criar um atrito, uma rivalidade entre Japão e China. É claro que a gente já sabe que essa rivalidade é histórica, principalmente do que tange ao contexto do século XX entre China e Japão. Não sei se vocês assistem séries coreanas, é muito interessante como que os povos orientais até hoje têm uma certa... Não vou usar ressentimento, mas eles se lembram da postura imperialista japonesa, principalmente no contexto do século XX. E é engraçado, pessoal, não sei se vocês já assistiram séries coreanas, principalmente da Coreia do Sul, evidentemente, a esse, entre aspas, ressentimento em relação aos japoneses. Então, essa seria, então, essa ideia do dividir para dominar. Ficou claro, pessoal? Não tem essa no caso europeu. Existe a França e a Alemanha que são os carros-chefes, os países-chefes da União Europeia. Então, ele coloca a Grã-Bretanha para tentar influenciar nessa tentativa de hegemonia ou de criar uma certa rivalidade, uma certa hostilidade, uma certa falta de integração ou desintegração entre esses três países. E assim seria, como é dito no artigo do Superpotência Solitária do Samuel Hamilton, essa perspectiva. É, eu acho que sim, né, Ana Luísa? Eu fui muito eufimístico nessa... Tem que ser um pouco mais categórica. Há, de fato, sim, um ressentimento, de fato, em relação ao Japão até hoje. Para quem gosta de estudar, principalmente em relação aos povos orientais, sem sombra de dúvida, há ainda a presença daquele... Ah, desse sentimento anti-japonês, anti-lipônico, principalmente nos países da Ásia, né? Pessoal, alguma dúvida em relação ao dividir para a dominada? Ficou claro? Não? Nenhuma dúvida? Pois não. Isso seria um... O que a França fez na Guerra da Crimeia de dividir a... Excelente. A Santa Aliança. Seria um exemplo disso? Isso. Esse é um exemplo histórico. Acho que foi perfeito, João. Conseguiu captar lá bem essa ideia de eu dividir para dominar. Então, existe a Santa Aliança e a quadrupla Aliança. O que fez a França naquele contexto histórico que você lembrou muito bem na Guerra da Crimeia? Ele causou atrito entre os membros da própria Santa Aliança. E o que causou, né, João, pessoal? A própria desestruturação da Santa Aliança, da quadrupla Aliança. Qual que era o objetivo da quadrupla Aliança? Manteu o isolamento político da França. E da Santa Aliança? Quanto a movimentos nacionalistas, quanto a movimentos liberais. Então, a França, no contexto da Guerra da Crimeia, causou, de fato, uma desagregação. no sistema de meternite e, principalmente, nesse sistema de aliança que tinha sido tão bem formalizado pelo meternite, principalmente nessa instituição, que foi, talvez, a grande instituição do Congresso de Viena de 1814, 1815. Muito bem, João, foi perfeito esse exemplo do dividir para dominar. Mais alguma dúvida, pessoal? Em relação a esse aspecto de dividir para dominar? Compensações, pessoal. Vamos, por exemplo, o teórico, depois a gente pode tentar refletir em termos históricos. Gostei do João ter exemplificado isso. Foi perfeito, João. Parabéns. Compensações. O país A conquista o país B. O país B começa a resistir a essa dominação direta ou indireta do país A. O que faz o país A para tentar suavizar, abandar essa resistência do país B? Ele começa a fazer certas compensações. O que seriam essas compensações? Dando uma certa autonomia para esse determinado país, para essa determinada região conquistada e dominada. Vamos pensar na ideia que nós falamos sobre o imperialismo. Então, um país europeu que dominou um país que vem a se tornar depois independente, passa por um processo de autonomia, de respeito às tradições, a determinadas regras, a determinados costumes. Então, o país passa de uma dominação direta por uma dominação direta, dando uma certa autonomia para esse país, que está tentando resistir, que está tentando contrabalançar essa forma de dominação desse país europeu, pensando no contexto do século XIX, pensando em termos de imperialismo europeu, principalmente no continente africano. tudo bem, pessoal? Essa ideia das compensações? Então, é uma tentativa de diminuir a resistência, esse contrabalanço de poder em relação a esse país que está dominado, esse país que passa por um processo de domínio, pensando no exemplo teórico do A em relação a B. Ok, pessoal? Compensações? Alguma dúvida? Não? O rearmamento é muito simples. Um país está rivalizando com o outro, ele começa a se rearmar, o outro país também vai se rearmar. Então, esse processo de rearmamento, que seria um método de balança de poder, é a corrida armamentista. Podemos pensar nessa perspectiva, principalmente, pessoal, um tema que vai ser logo tratar na história das relações internacionais, de um rearmamento alemão, a partir do início da gestão de Hitler, de 1933. Praticamente, então, durante a década de 30, a Alemanha, ressentida, tentando reparar as injustiças adversárias, vai se rearmar em relação às potências europeias, principalmente, as duas potências rivais da Alemanha, Inglaterra e, principalmente, a França. Então, o rearmamento é um método também de balança de poder. Tudo bem? Rearmamento? José, por favor. Professor, o rearmamento, ele ocorre sob quais condições? O Estado X, ele tem que se sentir ameaçado pelos vizinhos? Sim, essa é uma variável importante. Ele se sente ameaçado, ele sente uma possibilidade de ser invadido, de ser dominado, então, ele começa a passar por um processo de rearmamento. claro, José, acho que o exemplo mais categórico, histórico, é a questão da Alemanha da década de 30, sem sombra de dúvida. Ela se rearma, porque, numa perspectiva, tinha a ideia de reparar as injustiças adversárias, mas, evidentemente, ao final da década de 30, a gente já tem consciência, principalmente, vocês logo terão esse conteúdo, essa temática que será trabalhada, a ideia de conquista, de domínio em relação à Europa, que era o grande projeto de Hitler, o domínio de todo o continente europeu. Era essa possibilidade do Hitler em termos de rearmamento. Mas, José, vamos pensar no exemplo da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Não há uma corrida armamentista entre os dois, porque há um risco daquele outro país, que é uma superpotência, se tornar mais forte que o meu país. Então, eu faço um investimento muito virtuoso em os meus armamentos. Vou sofisticando e ampliando, modernizando a minha tecnologia militar. Então, há investimentos na defesa, esse é um aspecto, por exemplo, categórico, um exemplo clássico de rearmamento, de corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética, principalmente, no contexto da própria Guerra Fria. A gente poderia, já vou passar a palavra para o Gideon, pensar, por exemplo, no Oriente Médio. Países que se sentem ameaçados por Israel e que praticamente fazem um investimento muito frutoso na defesa em armamentos. Também seria outro aspecto ligado a essa ideia de rearmamento. Mas, evidentemente, José e pessoal, há o sentimento de... Vamos usar o termo clássico que você já conhece, já estão bem familiarizados. A ideia é da percepção de ameaça, né, José? Percepção de ameaça real ou potencial. Então, o conceito de percepção de ameaça, ele está ligado, está concatenado a essa ideia de rearmamento. Gideon. Não, na verdade, eu ia falar exatamente o que você falou sobre essa questão do Oriente Médio aí, lá na relação de Israel com os países árabes também. Também é um... É clássico, até com a tecnologia lá, que eu esqueci o nome. Iron Dome também tiveram que investir muito pesado nisso aí para sobreviver ali no meio dos árabes. Enfim, os próprios árabes também se armaram bastante porque tem essa tensão, né? Eu acho que... Tem um termo para isso. Eu não sei se é fog of war, é alguma coisa assim que, enfim, tem essas tensões nacionais aí, né? É, e Gideon, como você disse muito bem, né, claramente, é uma tensão permanente, né? É uma tensão permanente praticamente o tempo todo, né? Então, a corrida amamentista, o reanamento é sempre presente, né? Então, esse é um aspecto muito emblemático. E, Gideon e pessoal, internacionalistas, passamos então para o próximo tópico, que é o estabelecimento de alianças. A gente sempre pode pensar o estabelecimento de alianças no exemplo histórico da Primeira Guerra Mundial. A França, que se vê, talvez, não nas mesmas condições que a Alemanha, para guerrear somente e unicamente contra a Alemanha, vai procurar o quê? Formalizar, estabelecer alianças contra a Alemanha. Então, ela vai procurar no primeiro momento a Rússia e no segundo momento a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha também que vai se ver praticamente obrigada a procurar aliança também com a França, né? Então, nessa ideia de estabelecimento de aliança, também é um outro método de balança de poder. Então, quando um país se vê, ele percebe, né? A ideia de percepção é uma ameaça também outro elemento presente no estabelecimento de aliança. A ameaça real ou potencial, ele procura, então, ser uma aliança, né? Formalizar uma aliança para evitar um iminente ataque, um ataque preventivo, um ataque preemptivo de um possível iminente invasor, né? Pessoal, vocês já pensaram e refletiram quando o Brasil e entre outros países da América do Sul começaram a procurar ter um conselho de defesa aqui na América do Sul? Quando iniciou esse processo? Vocês já pensaram e refletiram a respeito disso? Qual foi o turning point para começar a se pensar essa ideia de conselho sul-americano de defesa? Qual foi o grande incidente na América do Sul que causou uma certa preocupação, uma certa ideia da necessidade dos países sul-americanos se unirem em um conselho de defesa? Embora, hoje, digam que esse conselho não funcione de forma adequada, nem está funcionando, né? Mas, qual foi o grande evento que aconteceu na América do Sul que chamou a atenção dos países sul-americanos? Pessoal? Malvinas, né, pessoal? Malvinas, né? É um exemplo histórico de chamar a atenção dos países da América do Sul e da necessidade de ter um conselho de defesa, né? Um país europeu, um país que está fora, né, vamos dizer, do território sul-americano e que poderia, de fato, influenciar, né, essa questão relativa principalmente a ser uma ameaça, né, uma ameaça real, uma ameaça potencial, né, no contexto sul-americano. Se vocês olharem e lerem com atenção principalmente Malvinas, o governo brasileiro, claro, depois, já no Sarney, depois o Collor, depois o Itamar, depois o Fernando Henrique Cardoso, depois o próprio Lula, eles vão começar, principalmente durante a gestão do Lula, teve essa ideia de fortalecimento de estabelecimento de uma aliança pensada em termos de América do Sul, né? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em estabelecimento de aliança? Ficou claro? E, por fim, pessoal, fiel da balança. Esse é um exemplo muito interessante do fiel. O que seria o fiel da balança? É um país que é forte estrategicamente e que ele pode ser um fiel da balança em um estabelecimento de uma aliança. Então, o estabelecimento de aliança fiel da balança estão concatenados essas duas ideias. Vamos pensar o caso inglês no contexto da Primeira Guerra Mundial. Para quem a Inglaterra prendesse, esse país teria a sua aliança fortalecida. Então, quando, por exemplo, a Grã-Bretanha inclina a favor dos franceses e dos russos, a Grã-Bretanha se torna um fiel da balança, se torna um fiel da balança em contrabalançar o poder da Alemanha. Tudo bem, pessoal? Então, o fiel da balança tem esse papel de ser uma potência, uma potência estratégica e que pode pesar para uma aliança em detrimento de um outro país ou de outros países. Ok? A gente pode pensar também no fiel da balança, embora o próprio Polqueno de Licham e a atenção da Itália, que a Itália não era tão forte como se pensava no contexto principalmente da Primeira Guerra Mundial ou mesmo no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas ninguém queria ter a Itália como um adversário, como um inimigo, principalmente os franceses e principalmente os ingleses. Se vocês pensarem em termos de Segunda Guerra Mundial, o Churchill tinha uma preocupação muito grande da Itália não ir, não formalizar uma aliança com a Alemanha. Então, em diversos momentos já durante a gestão principalmente do Churchill, que substituiu o David Chamberlain, ele não queria que a Itália se envolvesse na Segunda Guerra Mundial. O Churchill tinha uma preocupação da Itália não se envolver e de se manter neutra na Segunda Guerra Mundial. Então, houve uma série de telegramas de correspondências entre Churchill e Mussolini que o Churchill imaginava, supunha que talvez a Itália não ganharia nada em se envolver na Segunda Guerra Mundial. Até alguns documentos, alguns exploradores dizem que a Itália queria entrar na guerra mais tardiamente, mas praticamente ela foi obrigada pela Alemanha de entrar na guerra depois, evidentemente, da tentativa de invasão da Alemanha sobre a Grã-Bretanha. Mas os britânicos tinham muita preocupação do envolvimento italiano no contexto da Segunda Guerra Mundial. Há muitas cartas, há muitas correspondências entre Churchill e Mussolini com esse objetivo, de evitar a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial. então a Itália nesse exemplo histórico seria, por exemplo, o fiel da balança na perspectiva, no pensamento, na lógica do Churchill. Ok, pessoal? Ficou claro todos esses exemplos de métodos de balança de poder, dividir para dominar, compensações, rearmamento, estabelecimento de alianças e fiel da balança. Se ficou clara a ideia das compensações, as compensações podem ser tanto compensações territoriais ou compensações em outros aspectos. Tudo bem, pessoal? Claro, o objetivo das compensações é que o país que tem um certo domínio procura tentar diminuir a resistência do país dominado. Essa é a ideia de compensação. Ok, pessoal? Bom, agora chegamos então aos instrumentos da diplomacia, que é um dos pontos frágeis na perspectiva de Hans Morgenthal, o próprio livro do Diniz, o Eugênio Diniz, já apresentei esse livro para vocês, Política Internacional, o Guia de Estudos das Abordagens Realistas e da Balança de Poder, ele faz uma série de críticas em relação a essa ideia dos instrumentos da diplomacia que daqui a pouco eu vou estar falando para vocês, representação simbólica, representação legal e representação política. Interessante, pessoal, que a representação simbólica, o que significaria para o Morgenthal? Olha lá, abre aspas, que segundo ele serviria para medir o prestígio do seu Estado aos olhos dos demais, ao mesmo tempo que serviria para demonstrar o prestígio do seu Estado atribuir ao Estado que o embaixador em questão estaria acreditado. Então, a representação simbólica é o prestígio que determinado Estado tem perante os demais, ou perante, por exemplo, a embaixada, o prestígio que essa embaixada tem em um determinado país. Então, essa é, segundo o Rosbergenthal, a representação simbólica de um determinado país. É o prestígio que aquele país tem para com o outro, como aquele outro reconhece esse país. Representação legal, o que seria a diplomacia nessa perspectiva? É o papel legal, o papel jurídico que uma embaixada tem em um determinado país. Então, olha lá, segundo a qual o embaixado em um país no estrangeiro desempenharia funções semelhantes a de um procurador, podendo negociar a corpos e também dar proteção legal a nacionais de seu estado no estrangeiro. É o papel, normalmente, da diplomacia de praticamente todos os países. Essa é a representação legal. Então, a função semelhante de um procurador que negocia a corpos e que dá proteção legal às nacionais de seu estado no estrangeiro. E, por fim, pessoal, a representação política. Segundo o Morgental, a mais importante função dos diplomatas, voltada para a conformação da política externa de seu país. Então, a representação política é o expoente máximo do papel da diplomacia e é onde, de fato, a atuação da política externa desse respectivo país. Tudo bem? Esses, então, seriam os instrumentos da diplomacia pensado por o Morgental na representação simbólica, na representação legal e na representação política a partir do momento que representa os interesses desse estado em outro. Ok, pessoal? Pessoal, tão interessante o conteúdo dessa, do Morgental que eu acabei de explicar para vocês? Maravilha. Professores, eu só poderia repetir o que é a representação política? Sim. Na concepção do Morgental a função oficial dos diplomatas que é o quê? A representação dos interesses do estado em outro. Tem a embaixada na capital, evidentemente, na capital de outro país e naquele, então, ali, temos a representação política dos interesses, vamos dizer, Brasil, que tem uma embaixada em Washington. Essa embaixada em Washington representa os interesses do estado brasileiro. Essa é, então, a representação política que o Morgental pensa nessa perspectiva. Então, a gente poderia, por exemplo, representação simbólica. O que o Brasil representa nessa embaixada nos Estados Unidos para os estadunidenses, para o governo norte-americano, para o estado norte-americano? Tem uma representação simbólica. Como os americanos enxergam o Brasil? A representação legal tem essa embaixada nos Estados Unidos, brasileira, que representa os interesses, que vai ajudar os brasileiros legais e ilegais no território norte-americano. Então, essa seria a ideia da representação legal. E a representação política é a representação dos interesses do estado brasileiro naquele país, por exemplo, na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. José, ficou claro? Muito obrigado. não seja por isso. Vamos, então, chegamos agora ao clímax da aula. Chegamos agora às duas críticas sobre o realismo. Encerramos, então, o Ransmogenthal, pessoal. Perguntinha que não quer calar. Ficou claro em relação aos seus princípios políticos e mais algumas ideias associadas ao Ransmogenthal, de poder, de poder nacional, de diplomacia, método de balanço de poder. Ok? Nenhuma dúvida? Maravilha. Espero ter sido didático nessa explicação. Chegamos, então, para falarmos sobre duas críticas sobre o realismo. Eu vou limitar, então, a duas críticas importantes contra o realismo. Uma da perspectiva voltada para a sociedade internacional, como é chamada também a escola inglesa, e a outra chamada emancipatória. Bom, vamos, então, trabalhar primeiro a ideia da sociedade internacional ou escola inglesa. Ela tem crítica, ela critica o realismo em dois pontos. Primeiro, ela considera a teoria realista como uma teoria de relações internacionais unidimensional, com enfoque muito limitado. Pessoal, qual a grande preocupação da teoria realista? Segurança. Segurança em que aspecto? Militar. Então, na perspectiva da sociedade internacional, ela enxerga a teoria realista muito unidimensional, preocupada somente com a segurança de um determinado Estado, e preocupada somente com assuntos ligados à segurança, principalmente nessa dimensão militar. Então, na perspectiva da sociedade internacional, na perspectiva da escola inglesa, a teoria realista tem um enfoque muito limitado, unidimensional, preocupado somente com a segurança e sobrevivência dos Estados, preocupado somente exclusivamente com a questão da segurança militar. Então, o enfoque de crítica da perspectiva da escola inglesa é nesse sentido, de dizer que a teoria realista era muito limitada para enxergar os fenômenos das relações, os diversos fenômenos das relações internacionais. E, em segundo lugar, que eu acho que é muito importante, que diz a escola inglesa, a sociedade internacional, que o realismo não consegue entender que a política internacional é, de fato, um diálogo entre diferentes opiniões e perspectivas de RI. Então, pessoal, nessa segunda crítica está ligado muito aos fenômenos das relações internacionais que a teoria realista não aborda, não trata, ela despesa, ela ignora esses pontos. Por exemplo, questões ligadas à dimensão da economia, do comércio internacional, questões ligadas aos direitos humanos, questões ligadas à questão ambiental. Então, uma série de fenômenos internacionais, principalmente que a gente poderia pensar nos anos 90, que ganham importância, que ganham relevância e que o realismo não dá a devida importância, o devido valor a esses fenômenos. Então, vejo que as duas críticas de certa forma dialogam, elas conversam entre si. Então, a primeira crítica é um enfoque muito limitado e que as relações internacionais, na perspectiva da escola inglesa, da sociedade internacional, ela tem que ser vista com diferentes visões, com diferentes interpretações. Então, a teoria realista abordaria os fenômenos com uma perspectiva muito limitada, com um enfoque muito limitado, e isso, prejudicaria de ser uma análise de um alcance maior, de um alcance próximo de determinados fenômenos internacionais. Ficou claro, pessoal, essa crítica da sociedade internacional? Outro exemplo, outro aspecto que a gente poderia tratar em relação a essa crítica, o realismo só se preocupar com os Estados, que os Estados são os principais atores das relações internacionais. só que, pessoal, como a gente já conversou, nós estamos na sexta aula de teoria das relações internacionais, já chamei a atenção para vocês disso. Existem outros atores internacionais, existem outros atores internacionais que devem ser levados em consideração, que devem ser levados na análise de um internacionalista, na perspectiva de um internacionalista. Forças transnacionais, organizações intergovernamentais, então, essas seriam as duas críticas da sociedade internacional. em relação ao realismo. Ok, pessoal? Desculpa? Por favor, Maiana. Desculpa, senhora, não sei se eu entendi direito. As críticas seriam que é muito limitado, né, a subsistência dos Estados e que daí, e a parte militar, e a outra seria que a RI é muito complexo para ser tão limitado, né? É nessa ideia, Maiana. Até adicionaria a sua fala muito importante, complexa, multifacetada, com diferentes atores internacionais, e que pode ser vista não só, né, Maiana, numa perspectiva de segurança, mas também em outras perspectivas que não somente de segurança. até, Maiana, vocês vão ter em teoria das relações internacionais, depois que o professor Igor, segurança internacional, que ele vai fazer uma discussão sobre o novo conceito de segurança, né, que a segurança não fica somente limitada, reservada ao aspecto militar, mas existe segurança hídrica, existe segurança humana, existe segurança ambiental, existem outros prismas, outras dimensões de se pensar a perspectiva da segurança, que não são limitadas ao campo militar. Pode continuar, Maiana. Não, era só isso, que eu tinha me perdido um pouco, só com certeza, obrigado. Não, tranquilo, mas ficou claro, Maiana e pessoal, as duas críticas, que praticamente elas, elas, elas estão muito ligadas, elas estão muito ligadas nessa perspectiva, um enfoque muito limitado, e o segundo, que por ser o campo das relações internacionais complexo, multifacetado, com diferentes atores, a, a, a teoria realista, ela não enxergaria, não teria um alcance maior em relação a diversos fenômenos das relações internacionais. Eu não teria a capacidade de explicar determinados fenômenos internacionais. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? E aí, evidentemente, a segunda crítica, a segunda, já não mais da sociedade internacional, mas sob a perspectiva emancipatória, o que que diz? Que é uma crítica alternativa e bem diferente ao realismo deriva da teoria emancipatória. Um propósito central da teoria emancipatória é a transformação da estrutura política internacional realista, centrada no Estado e no poder. Então, nessa perspectiva da teoria emancipatória, o objetivo é a libertação e a realização humanas. Veja, pessoal, que nessa crítica emancipatória está ligada um pouco a uma ideia de não anarquia, quase ligada a um pensamento anárquico. Superar a ideia de Estado, superar a ideia de poder, então pensar na libertação, na realização humana como um importante valor. O livro que eu me utilizei, pessoal, para apresentar duas críticas sobre o realismo na perspectiva da sociedade internacional e nessa perspectiva da teoria emancipatória é o livro do Jackson e Soros, Introdução às Relações Internacionais. Então, nesse livro do Jackson e Soros, ele traz, então, essas duas críticas da sociedade internacional e essa segunda crítica da perspectiva da teoria emancipatória. A teoria emancipatória, então, ela tem uma ligação um pouco com a anarquia, da diminuição do Estado, do cosmopolitismo, ou seja, que todos nós, seres humanos, somos cidadãos do mundo. Não temos uma pátria, na verdade, a pátria é meu mundo. Então, esse ideário da teoria emancipatória, ela tem essa ideia de que somos cidadãos do mundo, o mundo é minha pátria, o mundo é a minha terra, então, é uma ideia muito assim, de superação da ideia de Estado, da ideia de Estado-nação, principalmente. Então, vem nessa, conduz nessa perspectiva. A teoria emancipatória, pessoal, ela é bastante ignorada no campo das relações internacionais, praticamente, grande parte das disciplinas de teoria ignoram, relegam a segundo plano essa perspectiva da teoria emancipatória. No livro do Jackson e Sorles, ele traz alguns aspectos, alguns autores dessa perspectiva. Vocês têm o livro disponível, no mundo, depois, para quem tiver interesse, depois, se quiserem acrescentar isso no portfólio, no diário de vocês, pesquisem um pouco, então, a respeito da teoria emancipatória. pessoal, perguntas, dúvidas, questionamentos a respeito das duas críticas sobre o realismo? A ideia da teoria emancipatória é que o realismo seria uma força que ajuda a sustentar essa atual... O realismo, como teoria e como prática, ela praticamente mantém essa lógica de status, dos status, repetindo, entrando em conflito uns com os outros, e a ideia também, não é, João? Do poder, o interesse, a questão de maximização do poder, da sobrevivência dos status. Então, a teoria emancipatória, como a própria palavra já diz, a emancipação humana, que pensar mais no homem, no ser humano, desculpe, pensar no ser humano como principal nessa perspectiva. Não é o estar, não é o poder, e sim os seres humanos. Então, veja, João, pessoal, nessa perspectiva, nessa teoria emancipatória, ela tem uma ideia muito grande, muito ligada ao cosmopolitismo, de que faríamos, então, parte de uma grande comunidade internacional, de uma grande nação, né, diluição das fronteiras, pretenso a todos os países, laços que se estreitam entre todas as pessoas do mundo, né, claro, é uma perspectiva muito inovadora, em termos de relações internacionais, né, essa ideia de cosmopolitismo, da pátria ser o meu mundo, né, de eu pertencer a todos os países, né, então, é bastante interessante, bastante formidável, essa perspectiva da teoria emancipatória, mas ela, ela meio se assemelha para quem gosta de Beatles e para quem gosta de John Lennon, né, aquela música em média do John Lennon, lembra-se? Ela está muito ligada a essa ideia da teoria emancipatória. Gilion? Aqui, eu imagino que o senhor tenha, tipo, tenha feito um resumo, né, até para não tomar muito tempo nosso, mas eu queria saber se tem algum livro fora esse que o senhor citou da escola inglesa que tem que ficar mais a fundo outros pontos do realismo? É, eu utilizei o Jackson Resource, mas sim, sem sobra de dúvida. Tem esse livro que eu acabei de falar do Eugênio Diniz, ele faz também algumas críticas em relação também ao realismo, principalmente o realismo clássico do Morgenthal. E, Gilion, a crítica em relação ao realismo clássico do Morgenthal, principalmente na perspectiva dos behavioristas, é dizer que não é uma... a perspectiva do Morgenthal do realismo clássico não é cientificista. Ele diz que a teoria, que a teoria, a perspectiva do Morgenthal ou do realismo clássico seria mais tradicional, uma abordagem mais tradicional e não científica. mesmo que a gente conversou já muito a respeito disso, da teoria dos behaviorismos, que vai se apropriar, quer dizer, que o realismo vai se apropriar, que eles vão praticamente tornar obrigatório o uso de métodos e de normas das ciências naturais, das ciências exatas, do uso da estatística e de outras áreas das ciências naturais e principalmente das ciências exatas, que a teoria realista, clássica, não abordava. porque muitos autores criticam o Morgenthal que ele só faz uso da filosofia, do campo do direito e do campo da história. É até interessante, Gideon, pessoal, como a política é pensada nos Estados Unidos. Ela é muito matematizada. O uso de métodos estatísticos, de métodos quantitativos, é muito forte essa presença da perspectiva principalmente da política nos Estados Unidos. Então, o behaviorismo, por exemplo, nos Estados Unidos é muito forte. Esse debate, no segundo debate, só aconteceu nos Estados Unidos, de fato. Na Inglaterra, como já tinha comentado com vocês, não foi levado em consideração esse debate entre behaviorismo e realismo. Tanto que na próxima semana, Gideon, pessoal, nós vamos falar sobre a escola inglesa, sobre a sociedade internacional. A partir da semana que vem, a gente já começa a falar sobre uma nova perspectiva teórica. Já tínhamos falado sobre o idealismo nussoniano, tivemos três encontros que nós falamos sobre o realismo e a partir da semana que vem a gente vai falar a respeito da sociedade internacional ou também conhecida como escola inglesa. Evidentemente, Gideon, o que eu fiz aqui é um resumo, uma síntese das críticas em relação ao realismo. Só que o que é interessante e importante, Gideon, vocês começarem, à medida que vocês vão conhecendo e se familiarizando com as demais teorias, como que determinada teoria vai identificar a lacuna daquela outra teoria? Claro, vocês já raciocinaram que praticamente todas as demais teorias, todas as demais abordagens vão reconhecer o realismo com a principal escola teórica e é praticamente nessa escola teórica que eles vão bater, que eles vão bater e apresentar lacunas, apresentar críticas em relação a essa perspectiva. porque, por exemplo, na semana que nós vamos falar sobre a sociedade internacional, o que procura fazer a escola inglesa? Um diálogo entre a perspectiva realista e a perspectiva liberal. Na verdade, a escola inglesa ou da sociedade internacional é uma busca de conciliação entre ideias do realismo e ideias do liberalismo. Foi uma tentativa de ser uma síntese, de ser uma síntese tanto da escola realista, dos pontos principais da escola realista e também dos pontos principais do liberalismo. Ok, Juliana? Pessoal? Ok, tudo bem, sim. Pessoal, espero que não tenha ficado superficial em relação à questão da crítica. Se vocês acharem necessário, eu posso trazer mais elementos e apontamentos em relação à crítica sobre o realismo. Não sei se ficou muito superficial somente adotar essa perspectiva do livro do Jackson e Soros como esse apontamento em relação ao realismo. Claro, Juliana e Pessoal, a escola liberal, qual seria a principal crítica do liberalismo em relação ao realismo? Principalmente em relação aos atores internacionais. Principalmente em relação aos atores internacionais, o realismo só reconheceu os Estados como principais atores, os atores mais importantes das relações internacionais. O liberalismo já vai apresentar que outros atores ganham relevância dependendo do fenômeno internacional, e que o realismo não reconhece isso, não percebe isso. Tanto que o próprio realismo vai se refazer das críticas liberais da sociedade internacional, principalmente no contexto histórico da Guerra Fria, na rivalidade entre as duas superpotências Estados Unidos e União Soviética, com Kenneth Waltz no neorealismo. O neorealismo vai ser uma nova roupagem do realismo para explicar o contexto histórico da Guerra Fria, dessa rivalidade entre as duas superpotências. E até, o neorealismo é uma releitura do realismo clássico com novas ideias, com novas perspectivas, com novos atores. Pensando, tentando ser condizente com o que estava acontecendo nas relações internacionais naquele contexto histórico, principalmente esse que acabei de citar para vocês, da Guerra Fria. Ok, pessoal? Então, não tenho mais nenhuma dúvida? Vamos, então, assistir o vídeo, que eu acho muito importante vocês acompanharem até o fim, para amarrar bem essa ideia dos seis princípios políticos do Rasmagenthal. Ok? Pessoal, perguntinha, vocês ficaram com algum questionamento, alguma dúvida em relação ao conteúdo da aula de hoje? Não? Tranquilo? Uma questão sobre... Só, Bruno. A ideia, uma das ideias por trás do início da Primeira Guerra Mundial é que ela teria sido iniciada pela teia de alianças que existiam, justamente por essa, pela balança de poder que estava estabelecida. Então, não seria de uma perspectiva de que a balança de poder existente levou a uma guerra. Sim. Mas os realistas, eles pregam a balança do poder como algo para evitar conflitos. E eles tentam responder essa situação? foi muito bem colocado por ti, não é, João? O próprio presidente Wilson, quando ele vai em Versalhes, quando faz e vai lá propor os 14 pontos e os demais aspectos do liberalismo wilsoniano, a crítica do presidente Wilson é em relação à balança de poder, que a balança de poder, o equilíbrio de poder foi responsável pelo começo da Primeira Guerra Mundial. O estabelecimento é aquela rigidez de aliança que causou a Primeira Guerra Mundial e que a Primeira Guerra Mundial, que outras guerras como foi a Primeira Guerra Mundial não deveriam acontecer. Esse é um aspecto importante que foi chamado a atenção do liberalismo wilsoniano e até o crescimento da nossa própria área das relações internacionais tinha como objetivo principal evitar que novos conflitos, novas catástrofes como foi a Primeira Guerra Mundial ocorressem. Não foi muito bem sucedido esse objetivo principal da nossa área nesse primeiro momento. Mas os realistas, como você disse muito bem, eles acreditam que é necessário ter a balança de poder para evitar que aconteça uma guerra. E aí, João, o realismo trabalha naqueles pontos que eu acabei de chamar a atenção de vocês, os métodos de balança de poder. Então, varia de um método para outro para tentar evitar que aconteça uma guerra. Mas esse é o calcanhar de Aquiles que o liberalismo aponta em relação ao realismo. É interessante que depois, na década de 70, quando vai acontecer o terceiro debate versus Neo versus Neo, o neoliberalismo, naquelas quatro perspectivas que eu vou explicar para vocês do liberalismo, as quatro facetas do liberalismo, vão apontar outras formas de evitar guerras, de evitar catástrofos como foi a Primeira Guerra Mundial, como a Segunda Guerra Mundial, principalmente no que tange ao fortalecimento de instituições internacionais para coibir guerra, para coibir estados agressores. Então, se eu tenho uma instituição que é a nacional forte, que lá estão as principais potências do mundo, vou evitar que um país se torne agressor dos demais. E a ideia também que é trabalhada no liberalismo da interdependência, à medida que há laços econômicos entre os países, não há possibilidade eminente de acontecer conflitos, principalmente entre as grandes potências. Então, o liberalismo vai também construir nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, outras formas, na perspectiva liberal, é vista na perspectiva liberal, de evitar de coibir guerras, conflitos. Claro, vocês não terão esse conteúdo comigo, mas já em Portugal, principalmente nos países europeus, vai ter o estudo sobre a paz, vai se fortalecer o estudo sobre a paz. Porque até então, qual foi a grande discussão, grande tema do realismo? A questão da guerra, do conflito, da competição. Esse foi sempre o principal tema, os principais temas tratados pelo realismo. Só que, João, o pessoal, o que tem acontecido com a maior frequência no campo das relações internacionais? A guerra quase se tornou um fenômeno de efeito, não é verdade? principalmente no que tange às grandes potências. Então, nessas perspectivas do estudo da paz, eles acreditam que o fenômeno da guerra vai praticamente se tornar cada vez mais raio efeito nas relações internacionais. É o que pensam principalmente os estudos sobre a paz. Provavelmente, quem vai tratar disso com maior profundidade deve ser o professor Tomás, e depois, é claro, o professor Igor, na teoria das relações internacionais, deve trazer alguns elementos sobre esse estudo sobre a paz, que praticamente se torna muito forte nos países europeus, nas instituições de relações internacionais, na Europa, principalmente na França, em Portugal, já está bem consolidado esse campo sobre a paz. Vejo que, então, até a própria perspectiva, que sempre foi adotada pelo realismo, começa a ser modificada com essas novas teorias, com essas novas perspectivas teóricas. Certo, João? Não sei se me fiz claro. Muito obrigado. Não, não seja por isso. Pessoal, vamos assistir o vídeo, então? Vou transmitir aqui o vídeo para vocês. Parar aqui a apresentação. já vai abrir aqui o vídeo. Maravilha. Vamos assistir aqui o professor explicando, então, os seis princípios do realismo político de Ramos-Bangental. A gente amarra bem essas ideias que foram explicadas agora há pouco. Aula, falando um pouco, complementando a aula que nós demos outro dia de teoria das relações internacionais contemporâneas e, em especial, sobre todo o contexto que move o pensar realista durante o século XX e que vai se reverberar também aqui no século XXI. Olha só, a gente conversou bastante na primeira aula falando um pouco quais são as características mais importantes do pensamento realista. Focamos bastante na questão do realismo moderno, relembramos o Clousevich que vai falar sobre as guerras napoleônicas, lembramos do Morgental, do Kenneth Waltz já dando um pouco o encaminhamento para o pensamento do Robert Gilpin e também do John Merschheimer. Hoje, eu penso em conversar um pouco com vocês sobre alguns pontos não tocados em sala de aula, mas, de alguma forma, citados do pensamento do Hans Morgental e aprofundando um pouquinho do pensamento do Kenneth Waltz. Assim, eu acho que também a dinâmica da sala de aula vai ser ainda mais dialogada porque ela vai pressupor um pouco este vídeo que eu estou preparando para vocês. Vamos, então, começar falando sobre o Hans Morgental. É importante entender que o Morgental nasce numa família judia na Alemanha. Em 1930, ele foi trabalhar na Suíça, trabalhou também na Espanha e, com 33 anos, ele foi para os Estados Unidos. E uma coisa interessante, ele vai estudar, ele vai trabalhar na Universidade de Chicago e, no primeiro momento, vai ser considerado um dos grandes nomes do pensamento das relações internacionais. Não nos esqueçamos que relações internacionais têm o seu momento de nascimento, vamos dizer assim, em 1919. E percebam que, a partir de 1943, uns 20 anos depois, então, 20, 25 anos depois, o Morgental aparece dando aquela sistematização do pensamento realista. Eu disse em sala de aula que, sob alguns aspectos, a nossa área de relações internacionais começa idealista porque ela já começa pensando no modo de superar a guerra, portanto, até a Liga das Nações, o Drogo Wilson, etc. Mas, do ponto de vista teórico, a primeira teoria que, efetivamente, se sistematiza para explicar o fato internacional, os fenômenos internacionais, é o realismo por obra, efetivamente, do Hans Morgental. Então, Morgental é importante nesse contexto e é importante principalmente porque ele vai escrever um livro em 1948 que é o livro A Política Entre as Nações. Ele vai tentar sistematizar como é que se dá o movimento dos estados nacionais em um sistema internacional como nós falamos que, efetivamente, a guerra é presente. Ele ainda não chega a afirmar como vai afirmar o Kenneth Waltz que, sistemicamente, a guerra vai acontecer inexoravelmente, como nós falamos em sala de aula. O Hans Morgental interpreta a existência da guerra a partir do filtro dos estados nacionais. Então, ele vai, justamente, tentar fazer uma construção empírica dessa dinâmica dos estados nacionais no meio desse sistema internacional. Ele trabalha, o conceito fundamental do Morgental é o conceito de poder. Então, ele vai discutir poder e vai falar que esses princípios que nascem da própria compreensão do ser humano, portanto, lembrando aqui toda a fundamentação do Thomas Hobbes, essa dimensão mais antropológica, mas ele vai dizer que essa questão do poder é a essência da própria política que é o que move os estados nacionais. Daí, ele começa a trabalhar alguns princípios que eu gostaria que ficasse aqui um pouco mais destrinchados. Vamos lá começar, então. ele parte um pouco da crítica ao idealismo no sentido de dizer que a busca de paz mundial, a ideia de que todo mundo vai entrar em acordo como já queria o Kant ou queria o Thomas Moros ou os grandes idealistas, estou pensando aqui no Abade de Saint-Pierre, por exemplo, essa paz não vai acontecer como por um desígnio divino ou por uma vontade dos homens de boa vontade que vão se reunir e a paz vai acontecer. Ele diz que, na verdade, a paz vai se identificar com um equilíbrio de poder. O equilíbrio de poder é a paz possível no mundo, a partir do pensamento do Hans Morgental. Então, para ele entender o mundo a partir desse princípio, o princípio realista, ele vai dizer que este equilíbrio de poder é que vai, de alguma forma, permitir que o mundo continue, mas que a guerra vai estar sempre ali presente, porque o equilíbrio de poder ele é um equilíbrio possível daquele momento. E ele vai, então, trabalhar com seis princípios realistas que vão definir um pouco a cara do que é o realismo. Então, vamos lá, os seis princípios de Morgental. Isso você pode encontrar na sua obra, na obra do Morgental, como eu falei, a ideia da política entre as nações, essa obra, ele vai discutir esses seis princípios. O primeiro princípio, portanto, que é a política, assim como a sociedade, ela vai obedecer leis objetivas que são frutos da natureza humana. Duas coisas importantes para destacar aqui. Primeiro, a questão das leis objetivas. Então, portanto, existem leis que vão além do sujeito. São postas ali na sociedade e que, por isso, a sociedade vai obedecer essas leis objetivas e essas leis objetivas, elas nascem, são depreendidas da própria natureza humana. Portanto, aqui nós podemos dizer que ele acredita na ideia de que o homem traz consigo essa ideia, como se diz, de leis objetivas e que isso é repassado para a sociedade, que é o conjunto dos seres humanos. Então, não é a modernidade, as situações históricas que mudam a nossa natureza. Nós somos assim. E como nós somos assim, a sociedade também é assim. E o princípio fundante que está inserido na nossa própria existência humana e, portanto, é transferida para a sociedade é o nosso desejo de sobrevivência. Nós, seres humanos, buscamos sobreviver. Desde quando nascemos, a gente vai atrás de comida, de bebida, de acolhida materna, de buscar as condições para a sobrevivência. O homem é assim, segundo alguns antropólogos, o homem vai sobrevivendo a cada dia. A sociedade também está em busca de sobrevivência. Portanto, esse primeiro princípio é o princípio de que essas leis objetivas configuram a pessoa humana, a sociedade, portanto, o Estado. E o primeiro e o principal de todos é a busca pela sobrevivência. Já o segundo princípio vai buscar um, digamos assim, um conceito interessante. O interesse dos Estados é sempre definido em termos de poder. Ou seja, assim como os seres humanos, lembra do primeiro princípio, o Estado também, ele obedece a esses movimentos de leis objetivas e, acima de tudo, o homem é movido pelos interesses, a sociedade é movida pelos interesses e os Estados também são movidos pelos interesses. Portanto, como eu falei em sala de aula, o movimento dos Estados é um movimento racional. Ou seja, eu quero algo, eu vou criar as condições, os caminhos possíveis para alcançar isso que eu pretendo obter. Nesse sentido, o segundo princípio do Morgental diz que os Estados eles racionalizam a sua ação visando os objetivos que precisam atingir. Então, quem governa os Estados são os interesses desses Estados e aí vem uma questão da racionalização. Veja bem, para nós entendermos bem o que é racionalizar esse processo de obtenção de algum interesse, significa atingir esse objetivo com o menor custo possível, no menor tempo possível, aliás, atingir os objetivos com o menor custo possível, no menor tempo possível, da melhor forma possível. Ou seja, racionalizar de modo tal que eu gaste muito pouco para maximizar a minha obtenção desse interesse, maximizar esse lucro, maximizar esse prazer. Então, para eu fazer esse tipo de coisa, eu preciso exercitar, eu preciso ter poder para poder definir essas minhas estratégias. esse, então, é o segundo objetivo. O terceiro objetivo. O terceiro princípio é dito pelo Hans Morgental da seguinte forma. O conceito de interesse traduzindo em poder é uma categoria objetiva de validade universal. Isto é, ela é constante na história da humanidade. Não é que somente agora os Estados, as sociedades, os seres humanos passaram a ser movidos por interesse. Não. Na verdade, isso vale para toda a história da humanidade, isso vale para dedicoando o ser humano é ser humano. E isso também implica, seja os grandes reinos da antiguidade, seja na Idade Média ou quando apareceram os Estados Nacionais, essa essência é a mesma. Ou seja, a categoria do poder para conseguir os seus objetivos. Desde, por exemplo, só para nós nos linkarmos com a disciplina passada, o pensamento do Tucídio diz, portanto, quando ele vai analisar a guerra do Peloponeso, ele vai buscar entender quem tinha mais poder, quem podia influenciar o outro, de que forma quem tinha menos poder vai se aliar naquela determinada situação de guerra. Portanto, buscar entender, o Morgental fala no terceiro princípio, que esse conceito de interesse traduzido em poder está valendo para todo sempre. Vamos, então, ao quarto princípio. E ele fala da seguinte forma, os princípios morais universais não podem ser aplicados aos atos do Estado, serão filtrados e analisados a partir das circunstâncias de tempo e lugar. E aqui ele se reconecta com o nosso queridíssimo Nicolau Maquiavel. Lembram disso? Na verdade, o Maquiavel dizia que ética é algo para a vida privada. Para a vida política, para a vida pública, você não pode agir com os mesmos princípios morais. O Morgental relê essas questões do Maquiavel aplicando ao Estado. Lembre-se que eu falava que o Maquiavel ainda não pode ser considerado internacionalista porque, de fato, ele não tem como interesse entender a dinâmica do sistema internacional. Já o Morgental, não. Ele quer entender essa dinâmica da política internacional a partir do Estado, sim. Então, ele passa a aplicar um pouco essa ideia da não-validade dos princípios morais universais. Significa dizer, então, que se a política é a política da sobrevivência, de alguma forma, eu preciso utilizar todos os meios possíveis para me manter vivo. Ou seja, a moralidade, ela não vai guiar os atos de um Estado específico. Talvez, digamos assim, a virtude máxima é aquela mesma que o Maquiavel já havia recomendado, que é a prudência. Ou seja, você atingir os seus objetivos no momento certo, lembrando, dentro da questão da furbícia, dentro da questão da fortuna, dentro da questão da virtu, portanto, eu vou saber esperar o momento certo para atingir aquilo que eu quero atingir. Esse é o quarto princípio. O quinto princípio é bem interessante, é um corolário, é uma consequência disso que eu falei agora. As aspirações morais de uma nação em particular não podem ser identificadas com os preceitos morais que governam o mundo. Ou seja, os Estados, por não seguirem a moral universal, que é expansível para toda a humanidade, todos os homens, vai dizer assim, eu preciso verificar que o Estado pode até, entre aspas, ser imoral desde que ele atinja o seu objetivo de permanecer, sobreviver, e acima de tudo que ele possa aumentar o seu poder. Porque o poder do Estado vai proteger as vidas humanas, para nós nos entendermos assim. Então, o Estado em primeiro lugar, porque o Estado protegido vai também proteger os seres humanos. E aquilo que, infelizmente, acontecer nessa luta pelo poder no sistema internacional e que causar baixas humanas ou alguma imoralidade, obviamente, vai ser entendido como um mal menor dentro do bem maior que se quer alcançar. Esse é o quinto princípio do Hans Morgenthal. Já o sexto princípio, mesmo considerando o homem como um ser pluralista, a esfera política é autônoma, vai dizer o Morgenthal. Ou seja, ela não se subordina a nenhuma outra esfera como a econômica, a jurídica ou a religiosa. A política, ela tem um ambiente em si. Então, eu não posso misturar política com religião, política com economia, política com direito ou questão jurídica. Por quê? Porque a compreensão do universo da política internacional é um fim em si mesmo. O que ele está querendo dizer com isso, de alguma forma? Que, para o bom internacionalista, inspirado no pensamento do Morgenthal, é preciso que ele entenda quais são as leis políticas que regem a dinâmica dos atores no sistema internacional. Vejam que aqui traz consigo uma tarefa para o internacionalista. Ele está preocupado em fundamentar um pouco o estudo das relações internacionais e ele vai dizer assim, olha, você precisa, enquanto estudante de relações internacionais, entender quais são as leis, quais são os princípios que regem, quais são as lógicas que regem a dinâmica dos estados no sistema internacional, que não necessariamente são as mesmas da economia, que não necessariamente são as mesmas do direito, que não necessariamente e nunca vai ser, segundo o Morgenthal, as leis da religião. Então, percebam que esse princípio instiga o pesquisador em relações internacionais a entender a dinâmica da política. No início, é bom se refletir nisso, no início, havia uma confusão de qual era a relação entre relações internacionais e ciência política. Alguns defendem a ideia que relações internacionais é um tipo específico de ciência política. Outros definem que, na verdade, tudo é ciência política, só que aplicada a relações internacionais. Os internacionalistas defendem a ideia que relações internacionais é um campo de pesquisa específico em si que precisa dos conceitos de ciência política, mas constrói leis, normas, procedimentos, metodologias, lógicas específicas da área de relações internacionais. Portanto, estamos aí, de maneira breve, os seis princípios de política da premissa realista das relações internacionais que o Hans Morgental apresenta para a gente. E, por isso, é importante entender o que é que o... Tudo bem? Agora nós vamos fazer... Pessoal, o que acharam do vídeo? Ficou claro? Reforçou as ideias que eu já tinha trazido para vocês? Vocês viram que eu coloquei aqui no chat algumas ideias importantes para amarrar também algo que eu já tinha comentado em aula, tinha comentado semana passada, comentei na aula de hoje, e teve esse vídeo, então, para reforçar ainda mais esses seis princípios políticos. Foi muito bom o vídeo para reforçar essas ideias. Vocês conseguiram anotar os aspectos que estão no chat também? viram que eu coloquei aqui os seis princípios, também coloquei aqui uma diferença entre behaviorismo e realismo, que vai ser o segundo debate das relações internacionais. A pergunta da aula de hoje, com os conhecimentos adquiridos sobre o realismo clássico, aponta as principais fragilidades do pensamento realista. Pessoal, posso ficar tranquilo? Gideon, que falou muito bom, muito claro, em relação aos conhecimentos passados hoje, sobre o realismo, sobre a perspectiva realista, gostaram da aula? Estão gostando da disciplina de teoria das relações internacionais? Sim? Tem alguma dúvida, pessoal? O behaviorismo, essencialmente, a crítica é que seria que o tradicional não é científico o suficiente? Isso. É esse o ponto. É esse o ponto. É esse o ponto que é crítico, muito crítico, principalmente dos Estados Unidos. Dizer que a nossa área de relações internacionais sob uma perspectiva tradicional não é científica. Porque foi algo que eu tratei, né, João e pessoal, na primeira e segunda aula, que eu fiquei batendo nessa tecla. O quê? Que para ser ciência tem que ter predição. Para ser ciência tem que ter leis gerais. Para ser ciência existem regras, procedimentos gerais. Na concepção dos derivoristas, os tradicionalistas não fizeram isso. Os tradicionalistas não criaram leis gerais. João? Sim, entendi. Entendeu? Só estava anotando aqui. Ah, não? Perfeito. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão para a aula? Posso ficar tranquilo em relação à disciplina de triar? Sim? Maravilha, então, pessoal. Vou desligar, então, a gravação. Caso tenha alguma dúvida, vocês façam depois ao final da gravação. Vou parar aqui, então. Novamente, muito obrigado, pessoal, que terem acompanhado. Até o presente momento. Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.